Olá, boa tarde, vamos lá, vou ajudar vocês aqui a como realizar um saque da sua conta de trading, tá? Então primeiro que para realizar um saque você precisa ter saldo aqui em alguma dessas contas, tá? Você operou, depositou lá mil, dois mil dólares, teve um lucro ou um prejuízo e quer sacar por algum motivo. Então o que você precisa fazer? Você tem duas opções. Você pode olhar a conta aqui no portal que você, quando você logar no seu portal do cliente, você pode ver qual é a conta que você quer sacar e clicar direto em retiradas, tá? Ou você pode clicar aqui em retiradas no menu esquerdo aqui, nessas opções aqui da esquerda, e aí você vai selecionar a conta, tá? Eu prefiro sempre vir desta origem aqui, que eu consigo ter um panorama geral. Então beleza, eu vou clicar em retiradas. Eu vou dizer uma coisa muito importante para que a retirada seja processada o mais rápido possível. Você primeiro tem que sempre realizar saques da mesma maneira que você depositou. Então vamos lá, eu depositei via Neteller, eu vou sacar via Neteller. Eu depositei por Skrill, eu vou sacar por Skrill. Ou eu depositei via transferência internacional, eu mandei via remessa online, corretora de câmbio, eu tenho uma conta no exterior, eu fechei um câmbio via Banco Central pelo meu app, com BS2, com C6 Bank, esses bancos que oferecem contas internacionais. Depositou por transferência internacional, você colocou Swift, Banco e tudo mais, tem que sacar por aqui. Agora, depositei por boleto, por TED, por Pix, tem que clicar aqui. Não adianta, pessoal, depositar por Neteller e querer sacar por TED. Não vai funcionar. Então a gente processa em até 24 horas, o que vai acontecer? Você vai depositar por Neteller e aí pedir o saque por TED. Vai passar 24 horas, vai bater no financeiro, vai falar, ó, cliente aqui tá sacando da maneira errada. O meu financeiro vai cancelar essa transação que você fez pelo portal e vai te mandar um e-mail, falando, olha, saque da mesma maneira que você depositou. E aí você vai ter que entrar no portal do cliente de novo, realizar uma outra transação e vai demorar mais 24 horas pra gente processar. Então faça as coisas certinhas pra ganhar tempo, tá bom? Então vamos lá, vamos supor que eu depositei por boleto, por TED, por Pix e eu vou sacar pela essa mesma maneira. Então eu vou clicar aqui, selecionar. E eu vou colocar quanto eu quero levantar, quanto eu quero sacar. Ah, eu depositei 2 mil dólares, estou com 500 dólares e quero sacar meu lucro. 500. Beleza. Vou sacar por TED. Por quê? Porque eu depositei por TED, boleto ou Pix. Tipo de conta. Aqui é importante, tá em inglês, mas olha lá. Checking Accounts é conta corrente. Saving Accounts, conta poupança. Joint Checkings é conta corrente conjunta. Você depositou de uma conta conjunta, uma conta corrente conjunta e vai sacar pra essa mesma conta. Ou conta corrente poupança conjunta. Conta conjunta poupança. Maioria dos clientes são essas duas opções. Eu vou clicar aqui e eu vou colocar aqui número de identificação do beneficiário. Tipo. Então é CPF. Vou colocar aqui o meu CPF. Tá? Porque senão não sai o TED. Vou colocar aqui um de teste. Beleza. Nome do banco. Tem que vir pra um destes bancos aqui. Tá? Ó. Tem Nubank, PagSeguro. Que mais? Citibank, Caixa Econômica, Banco Bradesco, C6. Ah, eu depositei de um banco e não está aqui. Ok, gente. Então o que você vai precisar fazer? Vai precisar abrir conta em um destes bancos. Escolha um destes onlines aqui. Banco C6. Banco Inter. Que é mais rápido e você abra uma conta e um dia está aberto. Você não dá pra sacar pra outro banco que não esteja aqui. Tá bom? Beleza. Vou colocar aqui, ó. Minha conta é no Banco Bradesco. Vou colocar o meu número de conta. Tá? Importante. Coloque em um dígito, tá? O dígito sem o hífen. Se o dígito aqui da conta é zero, você coloca sem o zero. Tá bom? E o número da agência. Então, zero, um, dois, três. Beleza? Se quiser colocar qualquer comentário adicional, na maioria das vezes não é necessário, você pode colocar. Eu li, concordo, vou submeter. Na hora que você submeter, aqui não vai dar certo, provavelmente porque meu saldo está zerado e eu estou tentando sacar 500 dólares. Onde você vai ver isso? Tá? Aqui até pode ter que... Ó, não dá. O montante não poderá ser acima da margem liberada. Não tem o dinheiro, não tem como sacar. O importante, quando você realizar esse saque, você pode acompanhar ele aqui em histórico de pagamentos. Tá? Ele vai montar uma transação aqui que você vai poder ver. Então, aqui está meu histórico de transação, o que é o saque bem-sucedido. Aqui tem várias tentativas minhas de depósito e saque. Você vai ver aqui. E aí você vai ver aqui, ó, pendente. Tá? Eu fiz um depósito agora há pouco. Então, está pendente porque eu não concluí. Eu não depositei via Pix. Eu não fiz o Pix. Se tivesse depositado, ia estar aparecendo bem-sucedido. Já, já, quando eu não depositar, o sistema vai cancelar automaticamente isso aqui. Então, você vai ver tanto os seus saques como os seus depósitos aqui. Você pode filtrar, tá? Por prazo, por mês e tudo mais. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o jeito mais fácil e mais rápido de você solicitar um saque da sua conta. Então, vamos lá.